E quando você abre a geladeira e pensa, hum, não tem nada pra comer. Com Hellman sempre dá pra fazer um sanduíche. E pode também transformar o que sobrou em um macarrão muito cremoso, suavizado, gota a gota no carvão, resultando em um sabor único. Esse não é o jeito mais fácil. Mas é o jeito Jack de fazer. Banqueta Pistão ABS cores 159,90. Porcelanato polido 60 por 60 a partir de 34,90. Faça bonito, passe na C e C. Ih, pensou que não ia ter horário de verão? Que tu ia ficar sem uma hora a mais pra curtir o dia? Ah, pede um iFood e ganha-la de volta. Pois é, nada de perder tempo na cozinha. Se for pra esquentar, que seja no sol e não no fogão. Bora tomar banana split no banana bolt. Ou ainda se estiver perdido sozinho nas montanhas. SOS Como Sobreviver. Estréia. Sexta, 9h45 da noite. No National Geographic. Acesse netshoes.com.br Ou navegue grátis pelo celular. Ah, e não esquece de pedir seu N-Card. Com ele você tem mais de 10% de desconto. Netshoes. Honda Civic 2021. Tudo em perfeito equilíbrio para combinar com o que você procura em um sedã completo de série. Conheça as versões em uma concessionária. Oh nosso canal. Tchau. 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 O que é isso?